Ah, voltou de novo, hm? Quer mais? Sim. Esplêndido. E agora, seu oponente? Talvez compartilhe o sangue com sua própria presa. Bola de Kent. Sim. O que é isso? Ah, voltou de novo, hum? Quer mais? Sim. Esplêndido. E agora, seu oponente? Acho que é hora de te dar uma lição. O único que resta é este talentoso sacção. Mano a mano, eu e você. Sou campeão dos BBBs. Mano a mano, eu e você. 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 Estive em uma luta assim. Apanhei tanto que pensei ser o meu fim. Creio que você provou ser o novo campeão dos BBBs. É uma honra, eu acho. Pode ir. Nosso nome ostente. Com muito orgulho abertamente. Nunca esqueça nossa bondade. Só assim ganhou essa notoriedade. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu marido faz o que faz pela Mércia. Que escolha ele teria sabendo que pode ser traído até pelos amigos mais próximos? Deu meu recado para aquele traidor do Tchelwolf. Ele pode vencer esta batalha mundana, mas o diabo venceu a guerra pela alma dele. Tanto faz pra mim o que você acha do Tchelwolf. Mas ele será rei? É só uma questão de quando. Burkred é rei. Eleito pelo Itam e ungido por Deus. Milady, eu sei reconhecer o lado que está perdendo. E você está nele. Nós tomamos Repton e Tamworth. Agora Tempbrow e Lestister. A cada vitória, sua esperança por paz se esvai. Mas Burkred tem o que vocês não têm. A lealdade do povo. Homens bons. Homens leais. Quem? Os Tens e o Tchel da Mércia? Não, não. Só o Lelfrid ainda é leal. E ele também vai cair. Sim, o bom Lelfrid. Morrerá defendendo seu rei. E na vitória ou na derrota, vai mandar uma centena dos seus para o inferno. Eivor? Vossa Senhoria? Me ignorem. Venha apenas contar meus espólios. Meu Deus! Os porcos têm que comer, Milady. O problema é a quantidade para eles ficarem saciados. É só questão de tempo até eles terminarem ali e saírem procurando carne mais fresca. E o cheiro do esterco depois disso? Meu Deus! Me tire deste lugar! Por favor! Fale agora e preparamos um banho quente para você. Você! Você está me pedindo para trair meu marido! Como eu posso fazer isso? Se não fizer isso, você vai trair inúmeros outros. Nas lendas, vocês serão lembrados como o rei e a rainha que abandonaram o seu reino em sua hora mais sombria. Mas haverá paz. Esta é a promessa do Tchelwolf e ela será honrada. Você tem a minha palavra. O passarinho da gaiola cantou? Burgrid está escondido na antiga cripta ao sul, onde os rios Aune e Ero se encontram. Uma cripta? Me diga que isso não é um sinal dos deuses. É longe para transportar um rei. Vocês três precisam abrir um caminho para Tamworth. Onde podemos nos encontrar? Traga ele até a ponte em Venonis. O caminho é em linha reta. Lá a gente lida com qualquer problema. As cabeças foram um toque especial. Não sou de espetáculos, mas fez ela falar. Espetáculo? Sou só eu. Saqueiem os soldados aqui. Que essas pessoas testemunhem a carnificina que aguarda seu reino. Muitas所res? Não sou de espetáculos. Amém. 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 Amém.